Você quer aprender a tocar uma música bem fácil e bem bonita? Então fica aqui comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar a tocar a música completa da Bela e a Fera. A mão direita vai tocar a melodia e a mão esquerda vai tocar o acompanhamento, todo dedilhado, bem bonito. Agora, antes de começar, me responde uma coisa. Você acha que tocar teclado é difícil? Que é preciso ter dom ou começar desde criança para aprender? Se a resposta for sim, você está enganado. Antigamente, quando eu comecei a estudar, eu também achava que tocar teclado era uma coisa impossível. Acordes, cifras, mão direita, mão esquerda, partitura, notas, tudo isso para mim era muito confuso e difícil. Hoje, depois de anos de estudo e muita experiência como professor, eu posso afirmar com certeza que qualquer pessoa pode aprender a tocar teclado, inclusive você. E isso só é possível porque eu desenvolvi uma técnica de ensino onde o aluno só aprende o essencial, sem perder tempo com coisas que ele nunca vai usar. E para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Gil Borges, professor de teclado e piano há mais de 10 anos e especialista em alunos iniciantes. Eu já ajudei centenas de pessoas a aprenderem teclado e piano do zero, de forma simples e prática, através do meu curso de teclado online, que está no primeiro link ali na descrição. Dá só uma conferida lá, eu tenho certeza que você vai adorar. E antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, deixar aí nos comentários suas dúvidas e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E agora vamos aprender logo a Bela e a Fera. Antes de começar o vídeo, eu quero falar para você que eu estou usando aqui uma partitura. Essa partitura foi eu que fiz. Ela tem a mão direita, tem a mão esquerda, tem as cifras, ela está bem completa. E se você quiser essa partitura, eu envio ela para você. Basta você enviar um e-mail para pianoclubecontato.com A mão direita vai começar com o dedo do meio no Mi. 1, 2 1 e 2 1 e 2 Pronto. A mão esquerda, como você bem percebeu, ela não está assim chapada. Ela está arpejada, com arpejos, né? Do acorde, a gente chama de dedilhado também. O primeiro acorde é o Dó Maior. Você vai tocar Dó, Sol, Dó, Mi. Depois você vai para o Sol Maior. Sol, Ré, Sol, Si. Volta para o Dó Maior. Dó, Sol, Dó, Mi. E depois volta para o Sol. Sol, Ré, Sol, Si. Observe bem a junção. A mão esquerda começa. Pronto. Agora vem a outra parte, que é assim. Pronto. O que a mão direita faz nessa parte? Polegar no Mi. 1, 2 A mão esquerda é a mesma do início. Posição de Dó Maior. As mesmas notas. Posição de Sol. Posição de Dó Maior. Posição de Dó Maior. Ok? Juntando as mãos. A mão esquerda vem primeiro. Pronto. Agora vem essa parte assim. Pronto. Bonita essa parte, né? A mão direita faz assim. Polegar no Dó. 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1, 2, 3, 4 Ok? A mão esquerda faz posição de Dó Maior. Agora faz um Mi menor. Mi, Si, Mi, Sol. Ok? Mi, Si, Mi, Sol. Depois um Fá Maior. Fá, Dó, Fá, Lá. E depois um Sol Maior. Sol, Ré, Sol, Si. Juntando as mãos. De novo. A mão esquerda vem primeiro. 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 1 e 2 Nesse pedaço, a mão direita faz, polegar no Mi, um, dois, um, dois, três, quatro, um e dois. A mão esquerda nesse pedaço vai continuar com os arpejos, depois vai começar a fazer alguns acordes em bloco. O primeiro acorde é um Dó maior, Dó, Sol, Dó, Mi, Sol maior, você já está careca de saber, Dó maior. Agora vem uma novidade, Sol menor, a única diferença de um Sol maior para um Sol menor, que esse aqui é o Sol maior, esse aqui é o Sol menor. A única diferença é a nota do meio, o Si vira um Si bemol. Se você não sabe a diferença entre maiores, menores, aumentados, diminutos, acordes com sétima, inversões, você precisa estudar, você precisa praticar, porque isso facilita muito o seu trabalho e vai facilitar muito a sua vida musical. E se você quer uma dica, você pode conhecer o meu curso de teclado online. É um curso onde eu dou aulas através da internet online e onde você vai poder aprender os princípios básicos da música, do teclado, do piano, com aulas bem completas e instrutivas. E você vai aprender sobre os acordes maiores, menores, vai ter exercício, vai ter treinamento. É um curso bem legal que vale a pena você conhecer. Eu vou deixar ali embaixo no primeiro link da descrição para você conhecer esse curso que eu fiz e que com certeza você vai gostar. Aí sim você vai saber a diferença de um maior para um menor. Voltando para a Bela e a Fera, Sol menor, Sol, Ré, Sol, Si bemol. Agora vem acordes em bloco. Dó maior, Dó, Mi, Sol, Fá maior, Fá, Lá, Dó, Mi menor, Mi, Sol, Si, Ré, Menor, Ré, Fá, Lá, Sol maior, Sol, Si, Ré. E Dó maior, Dó, Mi, Sol. Eu não toco com os meus dedos assim, com essa posição estranha. Eu estou tocando assim para você poder ter uma visualização melhor. Eu toco assim, na verdade. Então agora vamos juntar. Mão esquerda vem primeiro. De novo que eu fiz muito rápido. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora vem essa parte assim, observe... Ok? Mão direita disso, assim, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1, 2, 3, 4. A mão esquerda volta a fazer os arpejos, Dó maior. Dó, Sol, Dó, Mi. Mi menor. Mi menor é Mi, Mi, Si, Mi, Sol. Depois um Fá maior. Fá, Dó, Fá, Lá. Voltou para o Mi menor. Mi, Si, Mi, Sol. Depois Fá maior. Fá, Dó, Fá, Lá. Agora o Mi menor de novo. Mi, Si, Mi, Sol. Agora a novidade. Lá menor. Lá, Mi, Lá, Dó. Agora vem dois acordes. O acorde de Si bemol. Parado assim, chapado, né? Esses dedos que eu uso. E depois o Sol maior. O Si bemol é Si bemol, Ré, Fá. O Sol maior é Sol, Si bemol. Pronto. Juntando as mãos nesse pedaço. Pouso. Pouso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok? Agora, depois desse pedaço que pegou aqui, acabamos de parar, a música vai voltar. Vai voltar tudo, repetição, pra cá, ó. Igual. 1, 2, 3, 4. Continuando. Agora vem a novidade. Observe. Como é que é essa parte, a mão direita? A mão direita é assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. A mão esquerda, nós temos uma posição de Lá menor, um acorde em bloco, Lá, Dó, E. Depois, é um Mi menor, um Sol, Si. Depois, é um Fá maior, Fá, Lá, Dó. Depois, um Mi menor, um Sol, Si. Depois, um Ré menor, um Fá, Lá. Depois, um G maior, um C, Lá. E, por fim, um Dó maior. Juntando as mãos, o Lá menor vem primeiro. 1, 2, 2, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Você pode terminar a música assim, com esse Dó. Ou pode fazer uma coisa legal assim. Você estava aqui. Vou fazer assim. Um arpejo. Viu o que eu fiz? Vou fazer bem devagar. Atenção. Polegar na mão direita no Dó. Dedinho na mão esquerda do Dó. Assim. Ok? Muito bem. Então, esse foi mais um vídeo para você. Espero que você tenha gostado. Escreva ali nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você aprendeu, não aprendeu. Se você tem alguma outra sugestão de outra música. Escreva a sua opinião. Eu quero muito conversar com você. Por favor, curta o vídeo. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de se inscrever no canal. Ativar os sininhos. Dar o seu like. Que isso ajuda muito o canal a crescer. E me dá mais força e disposição para continuar esse trabalho tão bacana. De ficar divulgando músicas na internet, no YouTube. Principalmente em português. Para o Brasil. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. E não se esqueça, por favor, de me procurar nas redes sociais. No Facebook. No Instagram. Que lá tem um conteúdo bem bacana. Que com certeza você também vai gostar. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Não é mesmo? Até a próxima. Tchau. Tchau.